E essa vai especial do meu amigo Livaldo Abreu Na MC Transportes, lá em São Luís do Maranhão Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E me não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz borda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Também especial pro meu amigo Neymar Derruba o oivo aqui Em mundo caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte artificial Não destrói o filho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem e vou morrer seu pão Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar E logo, logo, se Deus quiser, Divaldo Estaremos junto com você A Chacra do Melão, São Luís do Maranhão A Chacra do Melão, São Luís do Maranhão A Chacra do Melão, São Luís do Maranhão Por causa de um falso amor Transformei a minha vida Já fui um grande empresário Minha dinheiro e família Hoje eu vivo na sargenta O castigo do destino Saudade cura meu peito Como se você me expir Minha maior ilusão Foi amar sem ser amado Acreditar em falsas juras Se deixar ser enganado Trocar o amor de verdade Por uma grande ilusão Quando acabou meu dinheiro Eu fiquei na solidão Só presta assim Meus amigos me criticam Porque eu vivo desse jeito Jogado pelas calçadas Porto caio de perda Não consegue entender A noite eu estou sentindo Quem eu era no passado E hoje termina sozinho Vou terminar minha história De angústia e decepção Por causa de um falso amor Repitei na solidão Parei no fundo do poço Perdi tudo nessa vida Mas o pior dessa história Foi perder minha família Pra quem estiver me ouvindo Agora preste atenção A vida tem dois caminhos O certo e a ilusão Se não quiser terminar Como eu tô hoje em dia Não troco o amor de verdade Por um amor de fantasia Marcelo Cadete Alvindo Direto do Recanto da Gala E essa música eu quero dedicar Para toda a minha família Meus pais que estão lá em São Paulo Obrigado pai, obrigado mãe Que Deus abençoe a todos Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho Nem pra onde eu vou De onde eu venho Não importa Pois já passou E o que importa É saber Para onde eu vou Meus pais que estão lá em São Paulo Será serra Será nosso amigo Traz o que é teu E vem correndo E morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar com a sua Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo E essa é a minha e que é sua Tem um violão Tem um violão Quebra as noites de lua E uma varanda E é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Obrigado por tudo Obrigado o Agelo Obrigado meu Pernambuco Obrigado Brasil E essa eu tirei do meu coração Pra o seu coração Marcelo Cadete Ao vivo Minha casinha eu construí no pé da serra Fiz o meu ninho pra com meu amor morar Porque sem ela a felicidade é incompleta Mas só completa quando o meu amor chegar Meu amor chegar Da minha casa vejo só por trás da serra A esperança eu ouço bater no portão Será que ela veio a cama me espera Pra nunca mais eu vir sofrer de solidão De solidão De solidão De solidão De solidão De solidão Meu amor, logo logo estaremos lá Na nossa casinha, lá no pé da serra As noites claras acendo a minha fogueira Fico em volta tocando o meu violão Vejo seus olhos brilhando como as estrelas Quando eu começo cantar a nossa canção Nossa canção Nossa canção Nossa canção Nossa canção Nossa canção Nos dias quentes mata sobra o vento frio Nas madrugadas Nas madrugadas é o vampório nosso chão O nosso amor é forte como um grande rio É calmaria dentro do meu coração 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 Simbora galera, Marcelo Cadete ao vivo Aqui da churrascarinha é canto da gás É, porque que eu fui gostar dessa mulher errada Agora o que é que eu faço nessa madrugada Não consigo dormir, não sei o que fazer Ela que me faz viver É, eu sei que a vida dela é muito complicada Mas quem nunca amou uma mulher errada Agora o que é que eu faço com meu coração Que dói com essa solidão É, eu sei que essa mulher é uma mulher bandida Mas é ela a dona da minha vida Sem ela eu não consigo dormir Tá difícil sem você aqui É, ela que me faz muito feliz na cama Por onde será que ela anda? Vem logo, tá perto de mim É, o que que eu fui gostar dessa mulher errada Agora o que é que eu faço nessa madrugada Não consigo dormir, não sei o que fazer É, ela que me faz viver É, eu sei que a vida dela é muito complicada Mas quem nunca amou uma pessoa errada Agora o que é que eu faço com meu coração Que dói com essa solidão É, eu sei que essa mulher é uma mulher bandida Mas é ela a dona da minha vida Sem ela eu não consigo dormir Tá difícil sem você aqui É, ela que me faz muito feliz na cama Por onde será que ela anda? Vem logo pra perto de mim É, ela que me faz muito feliz na cama Por onde será que ela anda? Vem logo pra perto de mim É, ela que me faz muito feliz na cama Alô, minha Bahia Tamo chegando com força, viu? Passando canete ao vivo Não se iluda pra seu próprio bem Escute o meu conselho O meu coração é um sinal vermelho Que acidenta e não se responsabiliza O amigo avisa Não me apaixono Por quem não faz tanto pra mim Tanto faz Eu sou capaz de tudo Mas não sou capaz Me dá o amor que você precisa O amigo avisa Eu tenho fama De colocar gelo nas paixões adentos Eu coleciono corações carentes Quem se liga em mim Sabe que eu nem ligo E vez em quando Eu dou o ar da graça Mas depois eu subo Eu sou tão sozinho Que eu não me acostumo Pra presa alguém Nem ter ninguém comigo Edson Estúdio Gravando tudo ao vivo Aqui, direto do Recanto da Carta Não se engane Que eu tenho um hobby de desculpa e juras Eu apaixono quem busca aventuras Mas dificilmente fico apaixonado Tome cuidado Eu sinto muito Quando em tristeza Quem por mim se alegra O meu sentimento é um jogo sem regra Onde o jogador já sabe o resultado Tome cuidado Eu tenho fama De colocar gelo nas paixões adentos Eu coleciono corações carentes Quem se liga em mim Sabe que eu nem ligo E vez em quando Eu dou o ar da graça Mas depois eu subo Eu sou tão sozinho Que não me acostumo Tá presa alguém Sem ter ninguém comigo Tê, 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 paixão Vamos lá Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz tanto tempo que eu não quero Nada do que você quer O que eu sentia por você Na fase em que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz E feliz assim Você me toca Mas o que ele toca Já não toca em mim Não conta as vezes Que eu fui contador E desisti na hora Tomei coragem De perder o medo E provar que não vim Estou sentindo Que as pessoas Sistem que eu não sinto nada Eu sinto muito Mas infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado Vivo cansado Desculpas Eu estou cansado Mas estou certo Que nada dá certo Começando errado Eu só espero Que você encontre Quando me perder Alguém que perde O elo dos sonhos Que havia entre a gente É muito cedo Pra pensar Que é tarde Desistir de tudo É, faça os planos Se enfrentam Que ouve Toque a vida Em frente Nós dois Confomos A trilha sonora De um filme real A nossa história Já passou Do tempo Do ponto final Nós dois Confomos A trilha sonora De um filme real E a nossa história Já passou Do tempo Do ponto final E essa vai ser O caminho Pra toda vaqueira Música Música Bota mais uma pra mim, garçom Por esse amor eu já perdi o rumo, já virei o mundo, me conta a cabeça Por esse amor eu já dormi na rua, olhando pra lua, montando as estrelas Por esse amor eu já sofri calado, já chorei largado dos pares da vida Por esse amor eu entrei na contramão, deixei meu coração, teco sem saída Oh, coração que maltrata, me deixa perdido, me deixa sozinho, me deixa sem graça Oh, coração sem noção, eu já tinha avisado pra tomar cuidado com essa paixão Por esse amor eu já perdi o solto, já andei sem rumo pelas madrugadas Por esse amor eu já vi escurecer, e um dia amanhecer, deitado nas calçadas Por esse amor eu já corri perigo, já saí ferido, passando sufoco Por esse amor, por esse amor, por esse amor eu já briguei com o mundo, e terminei ficando Oh, coração que maltrata, me deixa perdido, me deixa sozinho, me deixa sem graça Oh, coração sem noção, eu já tinha avisado pra tomar cuidado com essa paixão E essa mais especial pro meu patrão Orlando, pra meus sonhos, lá de Altinho Tchê, 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 paixão, puxa a carlosquita Oh, coração sem noção, eu já tinha avisado pra tomar cuidado com essa paixão Oh, coração sem noção, eu já tinha avisado pra tomar cuidado com essa paixão Quem é que está fazendo amor com meu amor agora? Saudade bate forte, o ciúme me devora Porque quem faz amor melhor ainda não achei Eu acho que é por isso que me apaixonei Ainda amo tanto e fui jogado fora Será que existe alguém no mundo em nossa cama? Eu sei que vai fazer também o mal que já me fez E se conheço bem a sua estupidez O meu amor está vendido outra vez Quem será a próxima vítima agora? O que fez comigo um dia vai fazer de novo Eu sei que não demora Quem será a próxima vítima agora? O que fez comigo um dia vai fazer de novo Eu sei que não demora É muita sofrência, menino Quem está o amor que era meu a essa hora? Será que está comemorando Será que está comemorando o que foi embora? Faz ver do amor em outra cama só pra se mostrar Mas esse outro amor também não vai durar E no piscar de olhos vai comemorar Quem será a próxima vítima agora? Quem será a próxima vítima agora? O que fez comigo um dia vai fazer de novo Eu sei que não demora Quem será a próxima vítima agora? Quem será a próxima vítima agora? O que fez comigo um dia vai fazer de novo Eu sei que não demora Direto do Recanto da Gávea Marcelo Cadete ao vivo Apaixonando os corações É só um sucesso com Marcelo Cadete Direto do Recanto da Dada Quando eu te vi me apaixonei Tive que seguir meus pensamentos Eu não sou de ferro e nem de aço Nem meu coração é de ciné Quando eu te vi não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais o coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Me acendi feito uma brasa Igual o vento na fogueira Me atirei de paraquedas E voei no seu espaço Fui cair como uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar me odordeira Fiquei leve igual criança Quando cai da brincadeira Pela estrada do destino Siga em sua direção Com você vou carregando Toneladas de paixão Com você vou carregando Toneladas de paixão Desce mais uma garçom Quando eu te vi me apaixonei Tive que seguir meus pensamentos Eu não sou de ferro e nem de aço Em meu coração Em meu coração é de cimento Quando eu te vi não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais o coração Me atirei igual água Quando desce a cachoeira Me acendi vendo uma brasa Como o vento na fogueira Me atirei de paraquedas E voei no seu espaço Fui cair como uma pedra Do calor no seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou roteira Fiquei leve igual criança Quando cai da brincadeira Pela estrada do destino Siga em sua direção Com você vou carregando Toneladas de paixão Com você vou carregando Toneladas de paixão E fome e sofrência Alô Raquel Isso é maçã do Cadete ao vivo Já está fazendo o ano Que você meu bem Partiu me deixando Aqui sem ninguém Trancado no quarto Da desilusão Você disse que voltar Mas nunca voltou Disse que me amava Mas me enganou Deixando perdido O meu coração Quando quiser voltar Tu pode me telefonar Eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Estou chorando, esperando por ti Estou chorando, esperando por ti Estou chorando, esperando por ti Será que você não lembra dos nossos carinhos Daqueles abraços Daqueles abraços com tantos beijinhos E daquela blusa que ficou aqui Aquela rosa vermelha que você me deu Já descolorida, já ilugeseu Porque ainda sente saudade Porque ainda sente saudade de ti Estou chorando, esperando por ti Estou chorando, esperando por ti Estou chorando, esperando por ti Puxa o bolo mordinho Meu coração tá feito um barco a deriva Sem rumo certo, não sei onde vou parar Na contramão sinto que estou perdendo a vida Em desespero sem poder te encontrar Só em meus sonhos que eu sinto seus abraços No mesmo instante a felicidade vem Mas quando acolto, fico olhando para os lados Estou sozinho, estou no quarto sem ninguém Esse amor me maltrata Machuca meu peito Me tira a razão Me joga do chão Me vira o avesso Esse amor me maltrata Não tem dó de mim Eu vivo pensando Meu Deus, até quando essa dor vai ter fim E essa saiu do meu coração Pra o seu coração Meu coração tá feito um barco a deriva Sem rumo certo, não sei onde vou parar Na contramão sinto que estou perdendo a vida Me desespero sem poder te encontrar Só em meus sonhos que eu sinto seus abraços No mesmo instante a felicidade vem Mas quando acolto, fico olhando para os lados Estou sozinho, estou no quarto sem ninguém Esse amor me maltrata Machuca meu peito Me tira a razão Me joga do chão Me vira o avesso Esse amor me maltrata Não tem dó de mim Eu vivo pensando Meu Deus, até quando essa dor vai ter fim É só enchendo e derramando Telefone do sucesso Eu quero que eu visque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Por que eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Eu sei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso agora decidi O meu telefone cortar Você vai buscar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Desce mais uma, garçom Eu quero que eu visque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de curar o seu tédio Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso agora decidi Por isso agora eu decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Maçã do canete De lajeiro Para o Brasil Eu quero que você Legenda Adriana Zanotto